Se você tá começando agora no YouTube, eu sei que você tem muita coisa pra aprender sobre a plataforma. Mas fica tranquilo que eu tô aqui pra te ajudar. Nesse vídeo eu vou te ensinar alguns truques que todo YouTuber que tá começando precisa saber. Bora comigo? Oi, gente! Eu sou a Pathy. Bem-vindos de volta ao meu canal. E sim, começar um canal no YouTube pode ser bastante desafiador. Pelo simples motivo de que o YouTube é uma plataforma gigante e bem complexa. Por existir vários tipos de formatos diferentes de conteúdo que a gente pode postar aqui. E várias configurações que a gente pode e precisa fazer. Então a sensação de nem saber por onde começar é completamente normal. Neste vídeo eu estou prestes a te apresentar alguns truques do YouTube Studio que todo YouTuber iniciante precisa saber. Pra que você consiga já ir se ambientando aí com o seu canal. Pra você se sentir cada vez mais confiante em postar vídeos. E em fazer tudo, todas as configurações que o YouTube tem a oferecer. Então bora lá pra minha mesa. Porque eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. A primeira coisa que eu quero cobrir nesse vídeo é a descrição do canal. Aquele escritinho que aparece ali embaixo do nome do seu canal. Quando alguém entra na página inicial do seu canal pelo celular. Aquela descriçãozinha é algo relativamente novo aqui no YouTube. E nada mais é do que a primeira frase que você escreve lá na descrição geral do seu canal. Que vai aparecer por completo na aba sobre. Pra que você consiga configurar essa página no seu canal. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Você vai acessar o seu YouTube Studio. Vai vir aqui na aba personalização. Informações básicas. E é aqui. Neste quadradinho de descrição que você vai conseguir preencher uma descrição sobre o que que é o seu canal. Então aqui você já vai começar a trazer alguns conceitos. Algumas palavras chaves ali. Pra ir contando pro algoritmo sobre o que que é o seu canal. E a frase que você escrever primeiro aqui. Vai ser a frase que vai aparecer na descrição da página inicial do seu canal. Logo abaixo do seu nome de perfil. Por que que é importante você se preocupar com isso? Porque isso é uma das coisas, um dos elementos que vai contando pras pessoas sobre o que que é o seu canal. Então é legal você resumir ali na primeira frase da sua descrição. Que é a frase que vai subir ali pro seu perfil. Sobre o que que você fala. Qual que é o seu propósito. O que que as pessoas vão ganhar ali assistindo o seu canal. É legal responder essas perguntinhas pra estruturar ali essa frase. O que que você precisa saber sobre ela. Por enquanto, não sei se isso vai mudar. Mas, até o momento, o YouTube tá liberando entre 100 e 115 caracteres. Então precisa ser uma frasezinha ali, bem breve, bem enxuta mesmo. E é simples assim. A primeira frase que você escreve aqui, sobe lá pro seu perfil. O segundo assunto que eu quero cobrir aqui nesse vídeo. É sobre uma coisa que... Sabe quando você tá assistindo um vídeo aqui do YouTube? E aí quando o vídeo acaba, aparece uma tela ali com alguns elementinhos. Alguns botões que dá pra você clicar. Às vezes aparece botão ali pra você se inscrever direto no canal. Você aperta o botão e se inscreve. Ou então, algum vídeo ali te direcionando pra você clicar num outro vídeo daquele canal. Que você acabou de assistir o vídeo. Ou então, até uma playlist desse canal. Aquilo nada mais é do que uma coisa que se chama tela final. E pra que você possa configurar uma tela final nos vídeos do seu canal. Você pode fazer isso a partir de dois caminhos. Ou enquanto você tá subindo um vídeo ali. Nas próprias configurações que você faz. Quando você tá fazendo upload de um vídeo aqui no YouTube. Ou então, você vai entrar na segunda aba do YouTube Studio. Pera, eu vou compartilhar dela de novo. Que é essa aba aqui de conteúdo. E aí você escolhe um vídeo, né? Que você quer colocar a tela final. Por exemplo, escolhi esse vídeo aqui. E aí quando você arrastar o mouse em cima desse vídeo. Vai aparecer alguns botõezinhos. A gente vai apertar no primeiro. Que é o botão de detalhes. Vindo aqui, aqui do ladinho direito. Vai aparecer algumas opções. Dentre elas, a tela final. Então, se eu quero editar a tela final. Eu clico aqui na canetinha. E alguns pontos importantes sobre essa tela final. Ela vai ter necessariamente entre 5 e 20 segundos. Não mais do que isso. Então, se por exemplo, você quer falar assim. Gente, então depois desse vídeo. Assiste esse vídeo aqui. E aí a sua intenção é que quando você faz assim. Aparece aquele botãozinho assim. Pra pessoa clicar. Se você fizer isso no final do seu vídeo. Você tem que assegurar. Que você não vai levar mais do que 20 segundos. Pra terminar esse vídeo. Do momento que você fez assim. Até o momento que o vídeo acaba. Porque senão não vai dar certo. De adicionar aquele elemento ali. No final do vídeo. Então, é no máximo 20 segundos. Que você consegue fazer. Qualquer elemento da tela final durar. E no mínimo 5 segundos. Pra mostrar pra vocês como configura a tela final em um vídeo. Eu descartei aqui a tela final desse vídeo. Em questão pra fazer do zero com vocês. Então, basicamente. O YouTube disponibiliza alguns elementos. Pra gente poder colocar nessa tela final. Eu, geralmente, configuro uma tela final padrãozinha assim. Que são os elementos que eu sempre gosto de colocar no final dos meus vídeos. E aí, quando a gente configura esse padrão. No próximo vídeo que a gente postar. Ele já vai aparecer aqui. Pra facilitar a nossa vida. E a gente já poder clicar nele direto. Então, se eu clico aqui direto. Já vai aparecer o padrãozinho que eu sempre coloco. Que é o botão de inscrever-se no meu canal. Que eu gosto de sempre colocar. Porque vai que a pessoa que tá assistindo o vídeo ainda não é inscrito. Então, eu sempre deixo esse botão. Aí, eu coloco dois vídeos aqui. Que são vídeos que eu seleciono ali. Que tem a ver com o assunto do vídeo. Que eu tô trazendo no momento. E eu também gosto de deixar uma playlist do meu canal. Pra mostrar pras pessoas que o meu canal tem playlist. E, normalmente, também coloco aqui uma playlist que tem a ver com o assunto daquele vídeo. Então, aqui, por exemplo. Se eu quero mudar esse vídeo. Desse formato que já tava construído aqui. De tela final. É só eu clicar e vir aqui no lapisinho. Ó. Então, eu posso escolher qualquer vídeo do meu canal. Ele já dá aqui os vídeos. Posso também escolher outro vídeo do YouTube. Mas, isso aqui, eu não recomendo. Porque o interessante é que você jogue as pessoas pra outro vídeo dentro do seu próprio canal, né? Porque, se você colocar outro vídeo, você vai estar levando as pessoas pra fora do seu canal. E a gente quer que as pessoas fiquem no nosso canal, não é mesmo? Então, é assim que você faz as configurações. E, aqui, nas playlists, a mesma coisa. Se você fala assim. Ai, Paty. Não gostei do modelo que você fez. Como que eu configuro outro modelo? Aqui, o próprio YouTube já dá outras opções, né? Então, ele coloca aqui essa opção do botão Escrever. E o melhor vídeo pro espectador. Aqui, também tem outras opções. Então, o legal dessa tela final é que você pode configurar ela exatamente do jeitinho que você quer mesmo. E aí, uma vez que você adiciona todos os elementos que você quer e faz as configurações aqui do vídeo e tudo mais, dos botões. Aqui embaixo, você pode escolher o momento que cada cardzinho, cada elemento vai aparecer na sua tela. Então, por exemplo, se você usou a estratégia de fazer assim, ó. Esse vídeo aqui, pras pessoas clicarem aqui no vídeo, você pode vir aqui, ó. Por exemplo, lá. Eu quero que seja esse vídeo aqui, né? Que eu mencionei ali nos últimos 20 segundos do vídeo. Aí, você coloca esse vídeo pra durar mais e começar ali 20 segundos antes do vídeo terminar. E os outros elementos, quando terminar o vídeo e ficar uma tela ali pras pessoas decidirem clicar em mais coisas. Se você quer usar a mesma estratégia que eu uso, que eu já vou explicar pra vocês. Então, quando a gente der play aqui, ó, por exemplo, vocês vão reparar que apareceu só um vídeo. Aqui, né? Que foi o vídeo que eu selecionei pra ter a maior duração. E aí, quando chega nos outros, aparece ali a tela com todos os elementinhos. Como que eu faço isso aqui, gente? De aparecer uma tela rosa no final do vídeo com todos os elementos em cima. Eu adiciono essa tela rosa na edição do meu vídeo. Então, enquanto o vídeo está sendo editado, basta adicionar ali ou uma página sólida, assim, com a cor que tem a ver aí com o seu canal. E deixar... Eu gosto de deixar 10 segundinhos pra ficar 10 segundos ali pra pessoa escolher qual botão ela vai clicar, né? Se ela ficar até o final do meu vídeo. Ou então, tem gente que faz todo um layoutzinho ali com uma setinha, escrito inscreva-se no meu canal, uma setinha, assim, pra bolotinha. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas pra que a tela fique assim, do jeitinho que eu faço, é na edição do vídeo que você tem que lembrar disso. Certinho? Outro ponto que é válido comentar com vocês ainda sobre a tela final é que ela não está disponível pra ser adicionada em vídeos que são assinalados como conteúdos pra criança. Tranquilo? E o próximo truque que eu quero cobrir com vocês nesse vídeo é... Marca d'água! Então, a marca d'água, ela nada mais é do que esse botãozinho, assim, que aparece no cantinho inferior direito de qualquer vídeo que você tá assistindo, que o criador de conteúdo colocou marca d'água, que quando você arrasta o mouse em cima, vai aparecer ali um botãozinho pra pessoa se inscrever no canal direto ali a partir da marca d'água. Pode parecer pouco, gente. Pode parecer trabalho de formiguinha, mas eu, antes de gravar esse vídeo, quando eu tava escrevendo o roteiro dele, eu fui ver quantos inscritos eu já ganhei aqui no meu canal a partir de tela final mais marca d'água. Então, colocando ali o botãozinho de inscrever-se na tela final dos meus vídeos e deixando a marca d'água ativada em todos os vídeos durante toda a duração deles. E pasmem, eu já ganhei mais de 12 mil inscritos só considerando essas duas coisas. Então, parece que é pouco, parece que ninguém vai se inscrever, mas, na verdade, pode ser que alguém se inscreva e não adicionar essas coisas, não ativar essas configurações no seu canal, pode acabar estando fazendo com que você esteja perdendo oportunidade de ganhar inscritos. Então, como configurar essa marca d'água, né, pra ela aparecer aí nos vídeos do seu canal? Compartilhando a tela novamente. Vocês estão gostando dessa caneta que eu tô usando como microfone? Vamos dar um nome pra essa rena? Isso aqui é uma rena, tá, gente? Uma rena. Comprei lá na Lapônia. Quem é da época aqui do canal? Nossa, gente, peraí. Quem é da época aqui do canal que eu falava sobre viagens e eu gravei toda a minha viagem pra Lapônia? Se vocês ficaram curiosos, todos os vídeos ainda estão aqui no meu canal, tá, gente? Então, se vocês tiverem a fim de rir aí, o momento de descontração, os vídeos estão aqui. Mas, enfim, momentos. Vamos dar um nome pra essa rena? Porque se vocês gostaram da ideia, ela pode aparecer em mais vídeos aqui do canal. Mas, enfim, gente, compartilhando aqui a tela, voltando para o vídeo. Pra gente chegar na marca d'água, a gente vai voltar lá no YouTube Studio, na página inicial do YouTube Studio, e vir aqui na aba de personalização de novo. A mesma que a gente configurou ali na descrição do canal, que aparece ali na página inicial, que foi a primeira coisa que eu falei nesse vídeo. Só que a gente vai vir aqui na segunda aba, que é a aba de branding, pra gente configurar a marca d'água, que é o que eu estou falando agora. Então, pra configurar a marca d'água, basta vir aqui nessa aba e ela está aqui, ó. Então, as dicas que eu dou pra vocês escolherem aí o ícone que vai aparecer na marca d'água de vocês. No meu caso, eu selecionei a loguinha da minha marca, né? Isso aqui é uma das logos da minha identidade visual, né? P.M. de Pátio Machu Du. Então, eu coloquei aqui. Mas, o ideal é que isso aqui, você não necessariamente precisa ter uma logo pra você colocar um ícone. Pode ser qualquer coisa que você acredite que tenha a ver com o seu canal. Então, eu recomendo que você coloque algum ícone aí que, de alguma forma, remeta ao seu canal, que tenha uma corzinha ali, que já vai combinando ali, conversando com a vibe do seu canal, pra ir reforçando essa questão de marca mesmo, né? Não é à toa que a marca d'água tá na aba de branding. Branding é sobre marca, né? Sobre a construção de marca como um todo. Então, a gente deve considerar ali alguns fatores. Não vai colocar uma coisa aleatória aí que não tem nada a ver com o seu canal na marca d'água, porque senão vai ficar até estranho. Então, a marca d'água, ela nada mais é do que isso aqui. Você precisa escolher um ícone e o ícone que você subir aqui precisa ser no formato quadradinho, tá bom? Então, precisa ser quadrado e sem fundo pra ficar bonitinho aqui do jeito que tá o meu. Você pode selecionar o tempo de exibição que você quer que essa marca d'água tenha. Então, pode ser em todo vídeo, tempo de início personalizado ou só no final do vídeo. Eu gosto de colocar em todo vídeo, porque não custa, né, gente? Vai que a pessoa não viu no começo, mas viu no meio ou no final. Então, eu gosto de colocar em todo vídeo, mas isso aqui é pessoal. Mas eu super recomendo e encorajo vocês a personalizarem a marca d'água e colocar uma marca d'água nos vídeos de você, porque isso faz diferença sim, mesmo a gente não acreditando que faça. Os números estão aí pra provar isso. Próximo ponto, padrões de envio. E esse ponto, ele não vai ser um ponto que vai fazer toda a diferença, assim, na questão de, ai, te ajudar a crescer, te ajudar a ganhar mais inscritos. Mas é um truquezinho que pode facilitar a sua vida e economizar o seu tempo, que é tão precioso, já que a criação de conteúdo pro YouTube é algo complexo, que leva um pouquinho de tempo, né? Tudo que a gente vai fazer, gravar um vídeo, escrever roteiro, é muita coisa e é muito tempo que a gente tem que acabar desprendendo pra um canal. Então, tudo que a gente pode fazer pra otimizar o nosso processo de criação de conteúdo, eu gosto e eu vou lá aderir. Então, padrões de envio nada mais são do que padrões mesmo, né? Como o próprio nome diz, que você pode configurar pra já aparecer em todos os seus vídeos ali, sem você precisar ficar configurando toda vez. Então, pra concretizar isso, esse conceito pra vocês, vamos mostrar aqui na prática, né? Então, compartilhando a tela de novo, o lugar que a gente vai vir dessa vez também é aqui dentro do YouTube Studio, mas é em configurações. Então, a gente entra em configurações, em padrão de envio, padrões de envio no caso, né? E aqui a gente pode já deixar tudo pré-configuradinho pra salvar o nosso tempo. Então, por exemplo, aqui na descrição tem coisas que eu sempre gosto de colocar em todos os meus vídeos. Então, por exemplo, link pro meu e-book, que é o método foguete. Então, eu sempre deixo o link do meu e-book, que é o guia completo pra você crescer no YouTube, aqui na descrição de todos os vídeos. O meu link do TubeBuddy, que é uma ferramenta que eu considero ser essencial pra crescer no YouTube, para assistir a seguir, que são os vídeos relacionados que eu deixo o link ali na descrição. Equipamentos, né? Que vocês sempre me perguntam quais equipamentos eu uso. Então, eu já deixo o link tudo aqui dos meus equipamentos pra vocês. Livros que indico, também gosto de deixar aqui os links. As minhas outras redes sociais, que eu gosto de encorajar vocês a me conhecerem ali, nos outros lugares que eu também estou. E sobre o meu canal, faço aqui um resuminho. E aí, bora decolar esse foguete, uma frase que tem tudo a ver comigo, pra ir ali reforçando com o YouTube sobre o que é o meu canal, pra aquilo ali estar em todos os vídeos e ele entender bonitinho. Então, eu gosto de já deixar isso aqui pré-configurado. Tags, eu também sempre deixo essas duas aqui. Aqui em configurações avançadas, tem coisas que a gente já pode configurar também, e já deixar configuradinho pra ir direto em todos os vídeos, né? Como, por exemplo, capítulos automáticos, se a gente quer permitir. A categoria, né, do nosso canal, pra gente não precisar ficar configurando em todos os vídeos. Os comentários, se a gente quer mostrar quantos espectadores gostaram do vídeo. Então, todas essas configurações aqui, é legal de a gente já deixar pré-configuradas nesses padrões de envio, porque aí sempre que você apertar pra subir um vídeo do seu canal, se você salva todas essas informações aqui, esses padrões de envio, automaticamente todas essas informações já vão aparecer ali na descrição de todos os vídeos que você for configurar. Aí é só você ir preenchendo o que falta preencher pra aquele vídeo específico. Te convencer? Então, isso aqui salva vidas, salva tempo, e eu gosto. O quinto ponto que eu quero cobrir nesse vídeo com vocês é uma coisa que se chama cards. E eu deixei ele por último, por um motivo, que eu já vou falar o motivo, mas o que são os cards? Sabe quando você tá assistindo um canal e aí alguém fala assim, tô deixando aqui nos cards pra você? E aí a pessoa aponta, assim, pro cantinho superior direito do vídeo, e aí aparece uma notificação, assim, de um card, né, que dá pra você clicar e ser direcionado pra um outro vídeo? É aquilo que é um card. Eu vou mostrar na prática pra vocês, já já, neste vídeo mesmo, o que que é um card, né, e como que ele aparece no vídeo, caso você nunca tenha visto isso. Mas antes de mais nada, como configurar os cards? Lá vai eu compartilhar a tela de novo com vocês! E aí o lugar que a gente vai ir pra fazer isso é, de novo, lá na aba de conteúdo, no mesmo lugarzinho que a gente foi pra configurar a tela final, porque é bem ali mesmo, então, ó, entrei aqui no mesmo vídeo, aqui do ladinho direito, logo depois da tela final, tem a opção de cards, então, pra configurar os cards. Ou você pode fazer isso quando você estiver subindo vídeo no seu canal, ou você pode clicar aqui direto dessa aba de conteúdo e configurar os cards. Então, é simples, assim, você seleciona aqui o momento do vídeo que você quer que o card entre, né, então, caso você tenha apontado, assim, é só você dar um play aqui no vídeo, e escutar o que você tá falando, e aí quando você apontar, você vem aqui bem no minuto ali, né, coloca um pulhetinho aqui do card, clica no mais, mais card, aí você pode adicionar o vídeo, ou playlist, ou canal, ou link, eu gosto de adicionar vídeos, né, outros vídeos do meu canal. E aí aqui você adiciona, por exemplo, ó, adicionei, quatro ideias de vídeo. Aí é assim que vai aparecer, tá vendo? Vou excluir esse card aqui porque eu não quero deixar ele aqui agora. Agora vamos à lógica por trás do uso de cards no seu canal. Usar cards pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. E por que que eu tô falando isso? Porque quando você aponta, assim, e fala, ah, clica aqui no card, e a pessoa vai lá e clica, se é um outro vídeo do seu canal, é bom porque a pessoa vai continuar no seu canal assistindo outro vídeo. Mas, ao mesmo tempo, é ruim porque a pessoa tá saindo do vídeo que ela tá assistindo agora e indo pra outro. Então, isso acaba com a taxa de retenção do vídeo, principalmente se você coloca o card no comecinho do vídeo. Então, o que que eu recomendo? Eu recomendo que você use, sim, esse recurso dos cards, porque o YouTube gosta que a gente aproveite de todos os recursos que ele disponibiliza para nós, criadores de conteúdo. Porém, que você faça como eu fiz aqui nesse vídeo, de colocar um card apenas, bem aqui no finalzinho do vídeo. Porque aí, se a pessoa clicar e sair daquele vídeo, já tá no final do vídeo e não vai prejudicar a taxa de retenção. É assim que eu tenho feito em todos os vídeos do meu canal. E pra mim, tem dado bastante certo dessa forma. Vamos supor que no meio do seu vídeo, logo ali no comecinho, você tá estruturando ali o seu canal com uma estratégia de vídeos relacionados. Então, você tá criando vários vídeos relacionados ali pra que quando uma pessoa clica em um vídeo, ela acabe se interessando em assistir vários outros. E essa é uma estratégia que eu super recomendo que você faça. Vamos supor que você esteja fazendo exatamente isso. Então, você tá ali gravando um vídeo, logo no comecinho do vídeo, você quer mencionar um outro vídeo que existe no seu canal. O que é que eu recomendo que você faça? Ao invés de você colocar nos cards, assim, apontando, pra pessoa ir lá e clicar e sair do seu vídeo no começo dele, fala assim, Gente, também tem esse outro vídeo aqui no meu canal e eu tô deixando o link dele aqui na descrição do vídeo pra que você possa assistir a seguir depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui que você tá assistindo agora. Entendeu? Deixando o link na descrição, a pessoa vai poder assistir o seu vídeo inteiro sem a ânsia dela perder o card, porque ele vai desaparecer ali rapidinho, né? E aí a pessoa vai ter que procurar depois no YouTube que vídeo que era. Então, chances grandes dela nem clicar, né? Se ela quer assistir o vídeo final. E aí, a pessoa vai poder assistir o vídeo inteiro e depois ela clica ali no link que tá na descrição e ela continua no seu canal e ela vai assistir o outro vídeo. Você pode até lembrar no final do vídeo. Ah, gente, lembra que eu comentei daquele outro vídeo que tem no meu canal? Não esquece que o link tá aqui na descrição pra você clicar e assistir a seguir. Ou então, no final do vídeo, você pode apontar e colocar ali no card, né? Mas eu não recomendo que vocês usem muitos cards, principalmente ali no começo do vídeo, porque senão as pessoas podem sair do seu vídeo e isso pode estar te prejudicando ao invés de te ajudar. Fez sentido? Se você tá começando agora no YouTube e quer crescer o seu canal, tem uma playlist aqui no meu canal feita especialmente pra YouTubers iniciantes que tá recheada de vídeos onde eu cubro basicamente tudo que você precisa aprender nesse começo. Então, eu tô deixando essa playlist aqui nos cards agora pra vocês e também o link dessa playlist na descrição aqui do vídeo caso você queira clicar e você viu o que eu acabei de fazer. Perceba que o vídeo está acabando. Eu acabei de fazer isso aqui nos cards, ó. bem no finalzinho do vídeo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like aqui pra mim e fique agora com a tela final desse vídeo que eu acabei de ensinar você a fazer. Tchau! Tchau!